Esta é uma homenagem de Cosmo Barbosa para toda a zona rural de Belo Jardim Recebam o meu abraço e deixa contigo Conheci Belo Jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural Conheci Belo Jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural No Biturico, prazeres, iniciei a viagem Pra vila da barragem da Boquinha e Araçá Chucuru e Montes, São João, Lagoa e Balança Encantado, Igrejinha, Campos, Canabraba e Jussara Cacheado e Muquei, Pato, Pagão e Palmeira Serrinha e Jaqueira, Carlota e Conceição Queimada, Guandu, Vagem Grande e Burra E Santa Rosa é bom demais, mimoso, seco e fundão Arara, Rua da Palha, Mulandeira e Freixeira Casa Nova, Espalhadeira, Tabocas, Farra de Sobra Vila do Socorro, Serra do Vento, Guariba Gravata, Tranque, Jardim, Serra do Vento e Vila Nova Foi nesse belo jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural Foi nesse belo jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural Em Raposo, Guanandeira e Palféu, segui viagem Pra Lagoa da Chave, Cavalo, Moço, Abraçar Preu e Bola 1, Bola 2 e Água Fria Vila Santa Lucia, Arrancação e Camará Vinga e Rodrigues, Barro Branco e Batinga Debaixo e de cima, Planalto, Vila Raiz E umas, Poço de Lama, Caiana, Poço Cumprido Divisão vem dividindo, em Campo Novo terminei Tem sítios que eu não falei, mas desejo felicidade Esta pequena homenagem, Cosme Barbosa que fez Tem sítios que eu não falei, mas desejo felicidade Esta pequena homenagem, Cosme Barbosa que fez Cosme Barbosa Conheci Belo Jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural Conheci Belo Jardim, uma cidade cultural Você é a terra de musco, tive uma ideia legal De visitar e lembrar quase toda a zona rural Quero abraçar aos sítios Paraguai, Mata Cumprida Chine Papo, Lagoa da Porta, Piaca, Pascual, Polho d'água Fazenda Nova e os demais sítios que eu não falei Tchau! 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 Tchau!